Olá, tudo bem? Eu sou o Johnny, sou plantonista de matemática do Poliedro. Nesse exercício, ele dava um triângulo ABC inscrito em uma circunferência e ele dava a medida de alguns segmentos, indicada por essas letrinhas, e ele dizia que esse segmento de reta AS era a vissetriz do ângulo interno A, onde aqui fica α e α. Ele diz que a medida do ângulo interno de B é β e desse ângulo D é β também. Ele pedia para mostrar que S² mais M vezes N era igual a B vezes C. Como esse ponto S é um ponto interno, a circunferência, pela potência de pontos nós sabemos que M vezes N é igual a S vezes D. Tudo bem? Bom, para a gente tirar alguma relação agora aqui, a gente basta observar que esse triângulo ABS é semelhante ao triângulo ADC, porque ambos têm os mesmos ângulos, medidas dos mesmos ângulos, α e β, e aqui α e β, consequentemente o terceiro também. Então, esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso, ângulo-ângulo. E aí, o que nós podemos ver? Aqui, esse ângulo aqui, que é o que não tem escrito do ângulo interno C, ele está olhando para o ladinho que mede D mais S. O desse triângulo aqui está olhando para o ladinho que mede C. Então, D mais S está para C. Assim como, olhando agora aqui o ângulo β, esse aqui está olhando para o lado B, e o β aqui está olhando para o S. Então, B está para S. E aí, multiplicando em cruz, nós sabemos, então, que B vezes C é igual a D mais S vezes S. Fazendo a distributiva, D vezes S mais S². Mas, nós vimos aqui de 1 que M vezes N era o S vezes o D, que apareceu aqui em 2. Então, substituindo todo esse S vezes D por M vezes N aqui em 2, nós vamos concluir, então, que S² mais esse aqui por 1, nós sabemos que é M vezes N, é igual a B vezes C. Quero que ele gostaria que nós provássemos, ok? Muito obrigado e bons estudos!